Primeira vez que eu gravo uma entrada de vídeo depois de gravar o vídeo, tô suando. Mas é isso, gente. Aqui é a Melina Moraes, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu nem acredito que vai ter hairstyles no meu canal. Eu amo hairstyles, então é isso. Vamos aprender a coreografia final, tá? No finalzinho do clipe, lá que ele dança junto com a moça, de Treat People With Kindness. Vamos lá? Nem menos que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, ok? Eu estou passando a parte da mulher no clipe, tá? Apesar que são muito iguais, detalhinhos, lados, a diferença, tá? É mais realmente que são de lados. Mas aqui você na parte da mulher, perda, você é com hairstyles, tá bom? Aqui você vai começar com a sua direita, olhando para a esquerda, tá bom? Olha para a sua esquerda, está aqui e vai, pum! Tá? Só isso. Aí agora você vai fazer passos indo para a sua esquerda. Então, tá aqui, você vai dar um passo com a perna esquerda, direita na frente, esquerda, direita atrás, tá? Então, primeiro direita na frente, depois direita atrás. Aqui, esquerda, direita, esquerda, direita. Aí vai dar, ó, um, dois, tá bom? Dois chutinhos com a perna direita. Então, aqui, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, um, dois, tá? Aí, no segundo chute com a perna direita, a perna direita vem para trás e vai dar um giro completo, tá? Então, chutou, perna direita, perna direita, perna direita, perna direita, chuta, chuta, a perna direita vem para trás, giro, desliza. Ok? Aí, desliza, vai, um, dois, três, palminha, tá bom? Desliza, um, dois, três. Aí vai dar mais um giro, tá? Você vai pegar impulso com a perna esquerda, ó, você vai dar um giro, um, e para de novo no lugar, tá bom? Um, dois, três, pega impulso, o corpo vai virar para a direita, tá? Pegou o impulso, você vai girar sobre a perna direita e tirar a esquerda do chão. Dois, e parou. Aí, o Harry, no caso, faz um comento dele, fica parada, no clima ele para na frente da mulher, e daí ela, né, pega ele e coloca do lado. Então, tá aqui, tá? Não tem nada no lugar, vamos fingir que isso realmente está acontecendo. Então, tá aqui, pega ele e coloca ele no canto. Tá? Então, tá aqui, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, chuta, chuta. Para trás, girou, desliza. Um, dois, três, gira de novo, parou. Pega o Harry, coloca o Harry do lado. Aí, você vai pegar o impulso e dar um pulo para frente, tá? A mão, sobe. Pegou o impulso, para frente. E agora, você vai dar pulinhos, ó, jogando o quadril, tá? O quadril é o primeiro. A, te empurrar, tá? É isso daqui, ó. Tum, tum, tum. Só que, então, aí, pegou o impulso, né, você pulou para cá. Aí, você vai descer a mão, tá bom? Um, dois, três. Tá? Você pega o impulso, pulou. A mão vai abaixar. Um, dois, três. Aí, você vai para a sua direita, ó. Tum. Para pegar o impulso, para ir para a esquerda. Então, tá aqui, vem para a direita, ó. Só adicionando a perna direita. E vai dar impulso para fazer isso daqui, tá? O braço é isso. Empurra e vira para a esquerda. E a perna, ó, está aqui, vai empurrar. A perna direita, ela vem para trás, tá? E você vai fazer isso, isso. Deixa eu vir aqui para cá, tá? Está aqui, ó. Então, você empurrou, perna direita vem para trás. Abre a perna esquerda, passa a perna direita na frente. E vai estar, tipo, se estivesse indo muito e se estivesse parar. Tum, tum, tá? Dois pulinhos. Então, tá aqui, empurra. Perna para trás. Perna esquerda, perna direita vem para frente. Tum, tum. Dois pulinhos, tá? E vai empurrar de volta. Aí, nessa que você empurrou, né? Pulou, pulou, empurra. Você vai juntar de novo a perna direita e o braço para dentro. E vai empurrar de novo, tá? Duas empurradas. Pulou, pulou, empurra. Empurra. E nessa segunda, você vai dar, ó, uma volta. E parar aqui. Como está espelhado, vocês vão estar de costas para o vídeo igual eu, então, tá, ó. Você vai empurrar, empurra. Aí, ó, a perna direita, tá? Vai vir, ó, dar essa volta completa. E para aqui, tá? Empurrou. A perna direita vai sair do chão, dar a volta completa e parar, sinceramente, aqui de novo, tá? Empurrou, deu a volta completa. E parou aqui. Certo? Perna direita, tá na frente o tempo todo. Então, vamos recapitular. Tum. Perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Perna direita. Saltou, saltou. Perna direita para trás. Virou. Desliza. Palminha. Giro completo. Pega o Harry. Tira o Harry. Vai atrás. Pulou. Para frente. 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 Vem para a direita. Empurra. Trã, trã, trã. Pulinho, pulinho. Empurra. Empurra. E vira. E parou. Então, parou aqui, você vai dar meio giro para a sua direita, tá? Pela frente. Apoiando na perna direita, a esquerda vai sair do chão. Tá aqui. E para, tá? Com a perna bem na frente, bem do seu lado, tá? Tá aqui, vem pra frente. Tira a perna esquerda do chão, levando os braços e parou. A perna direita vem pra trás. Tá? A perna esquerda vem pra frente. Abre a perna direita de novo. E vai, tá, ó. Eu estou assim, ó. Pá! Você vai fazer isso. Olhando pra trás. Tum! Braço esquerda na frente, braço direito do lado. Tá? Então, você girou, caiu. Pela direita, esquerda, direita. E vai girar pra frente. Tá? O ombro é isso, ó. Tá? Esquerda na frente, direita atrás. Tum! E fica trocando. O corpo, levemente, inclinado pra trás. A cabeça pra sua direita, tá? Tum! E a perna direita que vai girando. Tá? Perna esquerda parada. Você tá aqui, vai parar pra sua esquerda. Então, tum! Pã! 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 Você vai abaixar e vai dar impulso. Pum! Só um pulinho, tá? É um super impulso, mas só eu dar um pulinho. Abaixou. Pum! Pulinho pra frente. Então, vamos recapitular. Tá aqui? Pum! Perna esquerda, direita. Esquerda, direita. Saltou. Saltou. Perna pra trás. Girou. Desliza. Palminha. Girou. Parou. Pega o ham. Tira o ham. Impulso. Pra frente. Quadril, quadril, quadril. Direita. Tum! Para a esquerda. Saltou, saltou. Empurra. Empurra. Vira. Parou. Aí, meio giro. Tum! Parou. Perna, perna. Pum! Gira, 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 gira. Aí, impulso. Saltou. Aí, agora, vai dar mais dois meio giros. O primeiro, o braço tá aqui na frente, né? Pum! Mantém. A perna esquerda vai sair do chão pra você girar para a direita. Tá? Tum! Vem pra direita. Agora, vai dar mais um meio giro pra voltar para a esquerda. Só que, né? Esporou aqui. Fazer mais um saltinho girando e vai tirar a perna direita do chão. Tá? Então, pum! Girou. Pum! Agora, girou. Um saltinho. Perna direita levanta. O braço bem aberto. Tum! 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 Tum, tum, duas. Aí, agora, você vai, pum, abrir a perna esquerda, tá? Então, é esquerda, direita, esquerda, tá? Você viu que tem uma fechadinha, né? Esquerda, direita, fechou, abriu a esquerda. Agora, vai trocar de perna e o olho pra frente, tá? É esquerda, direita, só que nessa direita, o tronco tá pra frente. Então, vem, esquerda, direita, esquerda, direita, tá? Perna direita na frente, porque você vai dar quase um giro completo, tá? Tum, vai parar aqui. Então, né, tá aqui, pegou o impulso, saltou, vira pra direita, vira pra esquerda, de esquerda, direita, esquerda, direita, virou. Certo? Agora vai ser vários passos, tá? Vou fazer de frente primeiro, tá? A gente vai, ó, o certo é daqui, vai pra trás, frente, trás. Vou mostrar assim, porque eu acho que vai ser melhor primeiro, tá? Pode ficar de frente pra mim, que a gente vai pra direita, pra onde a gente vai. Tá? Então, vem. Perna direita, começa. Perna esquerda na frente. Perna direita. Perna esquerda atrás. Perna direita. Perna esquerda na frente. E tum, tum. Então, começa com a perna direita, a primeira perna esquerda. São três pernas esquerdas. Uma pra frente, uma pra trás, uma pra frente. Tá? E a perna direita vai sempre descruzando. Então, abriu, cruza na frente. Abriu, cruza atrás. Abriu, cruza na frente. E abriu, parou. Porque agora vai pra esquerda. Só que agora é só uma cruzada, tá bom? Perna direita, vem pra frente. Abriu, esquerda. Aí, a perna esquerda vem pra frente. Abriu, direita. Tá? É trás, frente, trás. Só que as duas últimas é uma cruzada só. Então, tá aqui. Direita, cruza. Direita, cruza. Direita, cruza, abriu. Cruza, abriu. Cruza, abriu. Tá? Então, tá aqui. Vem. Abre, cruza. Abre, cruza. Abre, cruza, abriu. Cruza, abriu. Cruza, abriu. Tá? Aí, daí, você vai abrir, ficar de frente e fazer uma estrela. Quem consegue fazer a estrela, faz. Se não consegue, não faz. Tá? Dá só uma viradinha, assim. Tá? Simula uma estrela, assim, ó. Tum, tum, tum. Virando de frente. E quem faz a estrela, faz a estrela. E o que levanta, o braço esquerdo. O direito tem a estrela, o braço esquerdo no Harry. Então, vamos recapitular, daí isso começa até aí. Aqui, tum. Perna esquerda, perna direita. Perna esquerda, perna direita. Chutou, chutou. Pra trás, virou. Desliza, palminha. Vira pra direita, abriu. Vai com o Harry, tira o Harry. Impulso, pra frente. Quadril, quadril, quadril. Pra direita. Chum, para a esquerda. Bam, bam. Empurra, empurra, vira. Abaixou. Meio giro, parou. Perna, perna. Brilha. Ombro, 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 ombro. Impulso. Tum. Meio giro. Meio giro. Marcha, marcha. Abriu. Abriu. Virou. Aí, passadinha. Não tem muito espaço, tá? Vou fazer bem pequenininho. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Abriu. Cruzou, abriu. Cruzou, abriu. Tu. Estrela. Tu. Harry. Agora, né? Tá aqui no Harry, a perna direita é que vai fazer o movimento. Tá? É o movimento de perna direita, tá? E pra esquerda, pra direita. Esquerda, direita, esquerda. Cinco vezes, tá? Esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Só que nisso, cada vez que ela toca no chão, você vai com a perna esquerda pra frente. Tá? Então, esquerda. Tum. Direita. Tum. Esquerda. Tum. Direita. Tum. Esquerda. Tá? Indo pra frente. Tá aqui, vem. Perna na esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Só que essa última esquerda, tá? De vez que você levar a perna para a direita, ela vai só levantar, tá? Tum. Tum. Como se a perna esquerda tivesse dado uma levantadinha nela, tá? Então, esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Levantou. E agora vai trocar de peso. Vai trocar de perna. Tá? Tá apoiado na esquerda. Apoiado na direita. E tá um tuc. Do chão com a perna esquerda, tá? Então, tá aqui. Chuta a perna direita. Trocou. Tuc no chão. Vai voltar pra perna de trás. E a perna da frente, que é a direita, vai dar uma volta com a perna. Tum. E parou. Volta aqui. Levanta ela. Trocou. Tuc. Trocou. E vou pro lado. Agora a perna direita, tá? Vai ser isso, ó. Tá? Começa com os dedos, calcanhar. Dedo, calcanhar. Dedo, calcanhar. Tum. E vai de novo, né? Fazer o tum, tum, tum. Só que assim, né? Braço esquerda na frente, direito do lado. E vai. Tum, tum, tum. Então dá marchinha, tá? Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Direita. Virou. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, abriu. Cruzou, abriu. Cruzou, abriu. Tum, tum. Fez a estela. Mão na cintura. Mão no heavy. Perninha. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda. Levantou. Trocou. Tuc. Trocou. Tuc. Dedo, calcanhar. Dedo, calcanhar. Dedo, calcanhar. Pum. Para a esquerda. Ok? A gente vai fazer isso agora, você vai para frente, tá? Vai ser, ó, perna esquerda, direita e esquerda, tá? E o braço, a contrária da perna que está na frente, né? Então é sempre o mesmo braço. A perna do chão é o braço que levanta, tá? Começa com a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, tá? É isso daqui. Tá? Contribuiu aqui. Bem. Esquerda, direita. Que esquerda? Aí, como seria agora a direita? Só que de vez ela sai do chão. Tá aqui? Você vai cruzar. Tá? Perna direita, cruza para trás. Então fica. Esquerda, direita. Esquerda. Cruzou. E vai. Virar. E para abaixado, tá? Cruzou a perna direita atrás, né? Você vai girar para a direita. E parar aqui. E vai. Levantar. E abaixar de novo. Então veio aqui. Um, dois, três. Vem para frente. Esquerda, direita. Esquerda. Cruzou. Virou, abaixou. Levantou, abaixou. Tá? Tum, tum. Aí você vai levantar e dar a mão para o Harry. Tá? No caso ela dá assim. Com a palma para cima. Será que a gente está sozinha? Tá? Vamos dar assim. Vai, ó. Entra a esquerda. Tá? Tum, tum. Vem. Bumbum, calcanhar. Pé. Bumbum, calcanhar. Pé. Tá? Para a esquerda. Então, abaixou. Levanta, abaixa. Sobe. Tum. Dá a mão. Aí vem. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Levanta, olha para o Harry. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Tá? Então, primeiro é. Tum. Levanta, desce. Mão. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Levanta, olha. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Bumbum, pé. Aí, para acabar, tá? Você vai ir para a sua direita. Tá? Começa com a perna direita. Abre. Esquerda na frente. Pula. A direita. Tá? A direita vai levantar. Então, fez. Tum, tum, tum. Aí, vem. Pena direita. Esquerda na frente. Pulou. Direita. Esquerda na frente. Pulou. Duas dedos só, tá? Então, fez. Tum, tum, tum. Pena direita. Esquerda. Levanta. Direita. Esquerda. Levanta. Aí, você vai apoiar a direita. Vem para a esquerda na frente. Como se estivesse indo, mas fosse parar, sabe? Então, direita. Esquerda. Levanta. Direita. Esquerda. Levanta. Direita. Esquerda. Ó, a esquerda só vai, tum, pra te parar. Tum. E daí, você vai. Esquerda vem pra frente. Esquerda vem pra trás. Você vai abrir. Porque o Harry faz o paraná o E.D., né? Dá um saltinho. E vai terminar na pose. Então, é isso. Vem com a esquerda na frente. Esquerda abre. O Harry faz o paraná o E.D. E rola na pose final. O finalzinho. Fez aqui. Um, dois, três. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Cruzou. Virou. Abre o pé. Levanta. E rebola. Bumbum pé. Bumbum pé. Levanta. Olha. Bumbum pé. Bumbum pé. Bumbum pé. Aí, vai pra direita. Direita, esquerda. Salta. Direita, esquerda. Salta. Direita, esquerda. Abriu. Harry. Isso. Pose não. Então, agora, vamos recapitular tudo. Tá bom? Bem devagarzinho. Bem devagar. Aqui, né? Tum. Aí, vem. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Saltou. Saltou. Pra trás. Virou. Desliza. Palminha. Girou pra direita. Parou. Pegue o Harry. Tira o Harry. Pra baixo. Saltou. Quadril. 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 Direita. Empurra. Vem pra esquerda. Passinho. Passinho. Empurra. Empurra. Dois. Virou. Abaixa. Meio giro. Parou. Perna. 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 Tum. Ombro. 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 Abaixa. Saltou. Aí, meio giro. Meio giro. Marchinha. Marchinha. Saltou. Saltou. Virou. Perna. Passa. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Abriu. Direita. Abriu. Esquerda. Abriu. Tum. Estrela. Pelo estrela. Harry. Pézinho na esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Levantou. Trocou. Pum. Trocou. Girou. Pé. Calcanhar. Pé calcanhar. Pé calcanhar. Tum. 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 Aí, para frente. Pé na esquerda. Pé na direita. Pé na esquerda. Cruzou. Virou. Levanta. Desce. Levanta. Harry. Aí, vem. Bum, bum. Pé. Bum, bum. Pé. Levanta. Harry. Bum, bum. Pé. Bum, bum. Pé. Bum, bum. Pé. Aí, vem. Pé na direita. Pé na esquerda. Saltou. Direita. Esquerda. Saltou. Direita. Esquerda. Puta à esquerda. Harry. Tum, tum. Posse final. Então, vamos fazer agora a música em câmera linda? Tum, tum. Ei! Ei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pode mudar a velocidade desse vídeo para 2, tá? Coloca aqui na velocidade 2 ou entrar nesse vídeo aqui e dançar junto comigo, tá bom? É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Curta o vídeo se você gostou, comenta o que achou e se inscreva no canal. Beijão!